Fala aí pessoal, beleza? As abelhas colhendo pólen aqui no sertão, olha como tá as perninhas delas ali ó, tudo cheio de pólen, elas estão colhendo aqui na plantação de milho, elas pegam no pendão do milho aqui, o pólen, o samburá conhecido aqui no sertão, o pessoal tem um nome comum, nome popular da região, como samburá, na verdade o nome correto é pólen, é conhecido como o pão das abelhas, é muito nutritivo inclusive para o consumo humano né, o pólen é riquíssimo em vários tipos de vitaminas, sais minerais, ele, o Brasil também é um, além de ser um grande produtor de pólen, é também um grande exportador de pólen, infelizmente por falta de conhecimento da população do Brasil, o consumo ainda é baixo aqui no Brasil, mas a produção é alta e essa produção alta, ela é exportada, para o exterior, é um quilo de pólen, deixa eu ver se eu pego outras abelhas aqui, um quilo de pólen, chega a, olha o tanto de abelha, olha o tanto, chega ao consumidor final aqui no Brasil, a 480 reais, é um valor assim bem agregado, se aqui no Brasil tá esse valor, lá fora, deve evitar aí o, o dobro ou mais, porque tudo que é exportado é muito caro né, é um valor assim agregado bem, bem grande, olha que linda essa, que o pessoal chama de boneca, é a espiga de milho, novinha quando ela tá brotando ó, colocando a flor, gente, essas abelhas é uma coisa maravilhosa, muito bonitinha gente, é excelente, mais um vídeo aí pra você do canal, sertão rico, eu vou falar pra você, se você não tem o costume, o, a prática e o, no dia a comum de, de, não comer, o pólen, você tá perdendo tempo, porque o pólen, inclusive ele é muito bom pra, o bom funcionamento do seu intestino, intestino de, ó, as pessoas que faz o, o uso comum né, não é comer uma vez só, comer pelo menos, todo dia um pouco, você comer muito não, eu sei que não é barato, mas se você tem condições aí de tá adquirindo um pólen, ele é um alimento, um alimento muito nutritivo, muito rico em vitaminas, minerais e outros benefícios aí, então é, tem, tem dado, tem ajudado muitas pessoas aí, tem uma vida com mais saúde, mais vitamina aí, com mais disposição na sua vida aí, então eu fiz esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossa página também, dá aquele like aí, beleza galerinha? Falou, abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!